Aqui, aqui, Fabiana, aqui, Fabiana. Aqui, aqui, Fabiana, aqui, Fabiana. Relacionado a criança, ela... Então você tem uma gama de fome. Estão escurradas, estão escurradas. Gente, eu tô pedindo, pelo amor de Deus. Tá caindo tudo! Vai pra fora, Fabiana. Vamos denunciar. Essa porcaria de milita só tem no Estado do Rio de Janeiro. Você conta com a conivência de agente. Sim, felizmente. Tem muito política que é vagabundo, que dá moral com essa gente. Você não ganha dinheiro com isso. Então tem que prender. Tem vários tipos. A legislação direceu demais, Isabel. Tem constituição de militação privada. Quatro a oito anos. Na hora que você é preso, você não consegue limitar a liberdade cultural que você constituiu uma milícia armada. Ou seja, a legislação direceu demais. Então a melhor... ...de prender quem tá fazendo isso. Para as outras pessoas não se encorajarem. É pular o Estado do Rio de Janeiro. É pular o Estado do Rio de Janeiro. Gente, pelo amor de Deus. A população... ...do mundo todo que puder me ajudar. Meu barraco tá caindo. Eu não tenho condições de fazer esse mundo sozinho. Eu tô pedindo ajuda há muito tempão. Eu... Me ajuda, pelo amor de Deus. Olha isso, gente. Gente, me ajuda com material, gente. Vocês que tem dono... É dono de casa de material. Gente, me ajuda com bronco, por amor de Deus. Me ajuda com bronco pra levantar esse muro. Eu preciso... Vocês vão esperar morrer um dos meus filhos. Eu vou poder me ajudar, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô te esperando. Me ajuda, por favor. Eu tô pedindo ajuda morta. Eu tô pedindo ajuda morta. Eu tô pedindo ajuda morta. Eu falo. Caralho. Olha meus filhos ali. Eita, né? A polícia tá fazendo o trabalho dela, a parte da... Meu Deus. Eu tenho sete crianças, meu Deus. Me ajuda, por favor. Me ajuda que eu não pudesse ajudar, gente. Com material. E poder me ajudar com portinhas. Eu não quero trocar... Gente, olha isso aí, né? Eu tô obrigada pela... Eu tô pedindo ajuda da polícia. Eu tô pedindo ajuda morta... É verdade. com mãe pra que as pessoas passam a prestar depoimento porque... É verdade isso aqui! É bom que minha casa vai enviar pra hoje! Me ajuda com material gente! Olha aqui gente! Pelo amor de Deus me ajuda com material! Que não puder ajudar com material! Ajuda com qualquer coitinha! Ajuda com... Pra esses blocos gente! Ai Jesus me ajuda! População me ajuda pelo amor de Deus! Eu to perdendo meu barro! É a notícia! É o tráfico! Isso cria... Ai meu Deus! ...mão tanto nas pessoas de prestar em declaração! Alguns até dão essa informação de forma oficiosa, mas no termo de declaração não querem colocar! E nós ainda não temos uma conclusão exatamente de qual o grupo ou quem teria feito exatamente essa invasão e colocado essas pessoas lá. A gente sabe que o tráfico é um mal que assola na sociedade, a milícia também... É nome de casa de material! Me ajuda, pelo amor de Deus! A gente está tendo de forma veemente esses grupos que criam a nossa propriedade. Me ajuda com o tijolo, com o verdade, gente! Até aí, pico! Eu vou esperar alguém derrubar os filhos para poder me ajudar! Me ajuda, por favor! E fazem isso. Nós, assim que tivermos uma conclusão, vamos trazer a público e divulgar para a sociedade e o que que aconteceu ali. Vamos convidar a Isabelle rapidinho para fazer esse bate-papo. Isabelle, duas informações, até para que você possa conversar com o doutor. Há duas informações de que o tráfico e a comunidade do Carpão teriam chegado até aí e mandado as pessoas invadir. E que milicianos que dominam algumas regiões em Itaguaí, né? Milicianos de uma dissidência do pessoal de Campo Grande, estariam daqui também tentando dominar aquela região.